Essa é a nona legislatura. O presidente se informa que estão presentes os deputados Sargento Rodrigues e Elegrilo, e de forma remota, a deputada delegada Sheila. Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber e discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário sobre a mesa, requerimentos 10.700, 10.707, 10.709, em turno único, de autoria da Comissão de Administração Pública. Em votação, os requerimentos, como vota a deputada e delegada Sheila. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota a deputada Elegrilo. Voto sim, senhor presidente. Esse presidente também vota sim, portanto, está aprovado os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proporções da comissão. Bom, presidente, você vai fazer a leitura de três requerimentos. Delegada Sheila, a vossa excelência está me ouvindo? Estou, estou sim. Estou com algumas... Um requerimento foi desdobramento da audiência pública de ontem. O deputado Elegrilo assinou conosco que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, a CEPLAG, se igual a pedido de providência para agilizar junto ao líder de governo desta casa, com a máxima urgência e o acatamento da emenda que será apresentada pelos deputados Sargento Rodrigues, Elegrilo e Coronel Sandro, sobre o projeto de lei 3568, que insere o auxílio social na rubrica de custeio a ser pago aos inativos e personistas das forças de segurança pública, garantindo a paridade entre os servidores da ativa e aqueles que já se aposentaram. Indago a vossa excelência e vossa excelência assina o requerimento conosco. Assino, sim, senhor presidente. Ok. Farei a leitura de outros dois requerimentos em relação à chamada estrita legalidade, tanto na Secretaria de Justiça e Segurança Pública e a Polícia Militar, em ações que estão havendo assédio moral e perseguição a servidores, por estarem cumprindo o que determina a lei, uma vez que nós não temos efetivo suficiente, tanto na Polícia Penal como na Polícia Militar, faltam coletes que estão vencidos, então, são dois requerimentos nesse sentido. O primeiro requerimento tem o seguinte teor. Seja encaminhado a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, pedir de providência para que sejam apurados supostos atos de abuso de autoridade e assédio moral por parte de diversos diretores de unidades prisionais de Estado, atos esses que infringem o dispositivo da Lei Complementar 116 de 2011, a Lei Complementar 116 de 2011 é a lei que disciplinou o assédio moral, a vedação ao assédio moral no âmbito do Estado de Minas Gerais, no âmbito da administração pública estadual, bem como ofende os princípios norteadores da administração pública, constando no artigo 2º da Lei Estadual 14.184 e no capítulo do artigo 37. Ressalto que várias denúncias contra diretores de unidades prisionais de Estado aportaram ao gabinete parlamentar policiais penais das mais diversas localidades reportaram situações de represadas sofridas, tais como, segundo informações diretores da Penitência Nelson Gria, dariam ordens ilegais aos policiais penais, determinando a referida, a retirada de policiais da muralha, fragilizando a segurança do local, para que outros setores funcionem normalmente, bem como se procedem ao banho de sol para os custodiados, pagamento de SEDEX, atendimento jurídico convencional, sem que seja o primeiro atendimento, sem que seja o primeiro atendimento, visitas íntimas e visitas sociais aos finais de semana, sem que haja efetivo suficiente para o desempenho dessas atividades, bem como a segurança dos próprios policiais penais. No presídio de Montes Claros Regional, há informação de que o diretor de segurança solicitou à direção geral para alterar a escala de trabalhos policiais penais, que era 24 e 72, porque os policiais penais estão trabalhando com base nos princípios da administração pública no cumprimento da lei. No mesmo presídio regional de Montes Claros, em 15 de março de 2022, um policial penal foi escalado sozinho para fazer a segurança de um pavilhão com 140 detentos e com capacidade oficial para 80 detentos. A muralha fica constantemente desguarnecida, sem policiais penais, que são deslocados para o apoio das equipes escaladas para o banho de sol. Todos esses fatos contribuem drasticamente para a redução da segurança dos policiais penais naquela unidade. Na penitenciária de Uberlândia, o diretor de segurança determinou a alteração da escala de trabalho dos policiais penais, 4 por 1 para 12 por 36, alegando falta de efetivo suficiente para desempenhar as atividades naquela unidade, porque os policiais penais estão trabalhando com base nos princípios da administração pública no cumprimento da lei. No dia 7 de março de 2022, o coordenador de equipe da penitenciária de Uberlândia 1 procedeu a vários remanejamentos de policiais penais durante o serviço, desguarnecendo pontos importantes da unidade, fazendo com que vários policiais penais trabalhassem sozinhas. Várias policiais penais trabalhassem sozinhas, chegando ao absurdo de o próprio coordenador de equipe realizar procedimento chamado de contato zero com uma detenta, entregando a chave da gaiola para que esta detenta procedesse à retirada de outra custodiada para o setor de atendimento. Desse modo, solicito que as providências legais sejam tomadas de imediato, sem prejuízo da convocação da autoridade para prestar esclarecimento em audiência pública, caso necessário seja. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento seja encaminhado a um comandante-geral da Polícia Militar a pedido de providências. Todos os dois requerimentos são pedidos de providências para que sejam apurados supostos atos de abuso de autoridade e assédio por parte de diversos comandantes de unidade da Polícia Militar. Atos esses que infringem o disposto no artigo 13, inciso 4, que é exercer com a ação assediar pessoas com as quais mantém relações funcionais, e inciso 14, agir de maneira parcial e injusta quanto à apreciação de avaliação de atos no exercício de sua competência, causando prejuízo ou restringindo direito de qualquer pessoa. Ambos incisos do artigo 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares. Ressalto que várias denúncias contra o comandante de unidade da Polícia Militar aportaram ao gabinete parlamentar policiais das mais diversas localidades reportaram situações de represálias sofridas, tais como, segundo informações do comandante da 136 CIA, do segundo BPM da quarta RPM, localizado em São João Nepomuceno, capitão Vinícius, inventou uma escala extra para toda a CIA, incluindo pelotão de estragamento. Onde o policial militar que trabalha sexta-feira no turno da noite e cumpre seu ciclo de folga no único fim de semana inteiro do mês tem que voltar e trabalhar no sábado da noite, sendo impedido de desfrutar de um descanso digno junto à família. Tudo isso em retaliação aos policiais que não voltaram aos grupos de WhatsApp da companhia e estão cumprindo a jornada de serviço com base nos princípios da administração pública no cumprimento da lei. Ainda temos a informação que esse oficial falaria a toda tropa, que os nomes dos policiais seriam lembrados com carinho na hora da avaliação de desempenho, ou seja, uma ameaça direta a uma punição na hora de avaliar o policial. Em 22 de março de 2022, policiais militares das equipes de Tático Móvel da cidade de Governador Valadares foram escalados para uma chamada de atividade física que iniciou-se com uma corrida da 134C e a companhia Tático Móvel e terminou no auditório do 6BPM, onde foram ordenados a entrar sem aparelho celular no referido ao auditório e permaneceram somente os militares do Tático Móvel. O comandante regional da APM, o coronel Faria, o comandante da 5ª Companhia Independente, o tenente coronel Rabelo, sendo que os demais oficiais foram ordenados a se retirarem, no momento em que o coronel RPM começou a cobrar a atuação das equipes de Tático Móvel, que deveriam voltar a prender armas e drogas sob ameaça de mudança de escala de trabalho de 10 horas, que atende bem a toda tropa local, para 8 horas, ou mesmo destacar policiais que trabalham na sede do batalhão para destacamentos em cidades distantes. Transferência de alguns militares da 129C e Tático Móvel do 29º BPM para a 162C e do 29º BPM foi feita logo após a manifestação do dia 21 de março de 2022. E, segundo informado, foi feita na calada da noite, sem nenhum aviso prévio. Segundo informado, trata-se de retaliação a isso, policiais militares que participaram das últimas mobilizações. Feito isso, toda a tropa da unidade se sente ameaçada ao desempenhar suas atividades, serviço com base nos princípios da administração pública, no cumprimento da lei, temerosos por novas transferências. Policiais militares que trabalham na unidade que acompanha a 4ª BPM informaram que o comandante regional, o coronel Sintra, está apenas aguardando a definição do pagamento da recomposição, ou melhor, o pagamento da parcela, não é, doutor Elegria? Se fosse pagar a recomposição no todo, nós estávamos tudo felizes. O pagamento da recomposição das perdas inflacionárias para alterar, pedir aqui a assessoria, e a definição do pagamento parcial da recomposição das perdas inflacionárias, para alterar a escala de trabalho de 12 por 24 para 12 por 72, implantada desde 2016, e que atende os anseios da tropa, pois propicia aos policiais militares, que em sua maioria residem de juiz de fora, trabalharam em outras unidades daquela RPM, e ainda desfrutarem de um descanso digno com suas famílias. Assim, segundo foi informado, a escala será alterada pela escala 3 por 2, manhã, tarde e noite, turno de 8 horas, três dias de 8 horas, e um descanso e folga. Então, logo, haja definição quanto ao pagamento da parcela da recomposição salarial, fato que causou estranheza em todos os policiais militares. Policiais militares do quarto BPM, em Ribeirão das Neves, estão sendo ameaçados de transferência para as cidades do interior, caso não apresentem resultados, e segundo o comando da unidade, a punição vai iniciar de cima para baixo, como uma forma de coagir aos oficiais a pressionar as praças para o cumprimento das metas e resultados. No 37º BPM, segundo informações, o comando da unidade determinou aos oficiais que cobrassem da tropa que voltassem a produzir sob o argumento de ameaça velada de que o comando da unidade também pode agir com base nos princípios da administração pública e no cumprimento da lei. Quando tratar de assuntos administrativos relacionados aos policiais, inclusive na avaliação de desempenho. Deste modo, solicita que as providências legais sejam tomadas de imediato, sem prejuízo da convocação da autoridade para prestar esclarecimento em audiência pública da comissão. São esses os outros dois requerimentos? Indaga a deputada delegada Cheira, se assina junto comigo o deputado Alegria. Assina, senhor presidente. Ok. Deputado Bruno Henrique, vossa excelência, assina os requerimentos? Sim, senhor presidente. Ok. Considerando que os quatro parlamentares assinarão os requerimentos, em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Como vota, ilustre deputado a delegada Cheira? Vota sim. Como vota, deputado Alegriu? Voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Este presidente vota sim, portanto, estão aprovados os requerimentos. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar um requerimento de voto de congratulações para o atirador esportivo de Santa Luzia que reagiu ao assalto em seu município evitando a prática de roubo e cancelando o CPF de um dos vagabundos, demonstrando mais uma vez que a arma na mão do cidadão de bem é uma ferramenta para legítima defesa e só gera problema para esses vagabundos marginais que só infernizam a vida das pessoas. Em votação, o requerimento. Como vota, deputado Elegrilo? Voto sim, seu presidente. Sim, com louvor, viu? Como vota, deputado, delegada Cheira? Voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim, portanto, está aprovado o requerimento e aqui acompanha a fala do deputado Elegrilo com louvor do requerimento, deputado Bruno Engler. Indago aos senhores e senhoras deputadas, se desejam fazer uso da palavra. Podemos encerrar, deputada Cheira? Sim, senhor presidente. Quero agradecer aos deputados, da delegada Cheira, que está, nesse momento, participando de forma remota, deputado Bruno Engler, deputado Elegrilo. Nós teremos agora uma missão lá na comissão de fiscalização e, às 18 horas, teremos a comissão para tratar do PL 3568. A presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, Cheira. senhor presidente. Vai. Estou relatado, minha eleição. Ô, meu amigo. Acabou, Bruno? Eu, o que eu sei.